Hoje nós vamos falar sobre os painéis de LED e por que eles podem ser uma estratégia muito interessante para o seu negócio. Já repararam que a publicidade está em constante evolução? O consumidor, para ele conseguir ser atingido, para você conseguir impactar efetivamente o público, é preciso que a gente traça estratégias que sejam diferentes, estratégias que chamem a atenção. Primeiro vamos entender o que é out of home, mídia fora de casa, e o que é o painel de LED. O painel de LED é basicamente um diodo emissor de luz, então é uma tela emissora de luz, falando de um jeito bem simples. Mídia fora de casa, mídia out of home, é tudo aquilo que a gente vê literalmente fora da nossa casa. Então quando a gente vai num prédio comercial e vê aquele LEDzinho, a gente está vendo uma mídia out of home. Quando a gente está na rua e vê um outdoor, a gente está vendo essa mídia também out of home. Só que essa mídia out of home, ela tem alguns formatos, então a gente pode ter ela tanto no meio físico, como um papel e tal, quanto a gente pode ter ela com meio digital, que seria o nosso painel de LED. E aí eu vou dar quatro motivos do porquê o painel de LED pode ser muito mais atrativo, muito mais interessante para o consumidor. Primeiro motivo, de respeito ao impacto visual. Quando a gente faz um outdoor no papel, a gente tem uma certa limitação visual. Por melhor que a arte fique, ela não vai ter o mesmo impacto do que uma arte feita num painel. A gente consegue inserir movimento, a gente tem uma disponibilidade de determinadas cores que vão ficar melhor aplicadas nesse tipo de mídia. Então a gente consegue trazer um impacto visual muito maior do que na mídia física de papel. Segundo motivo diz respeito à flexibilidade. Então quando a gente está falando de uma mídia de papel, a gente precisa ter fazer a arte, a gente manda produzir, aí a gente manda instalar. E aí se tiver qualquer micro erro ou qualquer mudança, a gente vai ter que refazer todo o processo. Então vai ser muito mais demorado e muito mais trabalhoso. No painel de LED não. Se tiver alguma mudança, se tiver alguma necessidade de alteração, isso é muito simples de resolver e muito mais rápido. Então essa flexibilidade a gente consegue ter somente nessas mídias digitais. Terceiro ponto diz respeito à sustentabilidade, que é uma pauta que tem sido muito tratada atualmente. Imagina, cada mudança que a gente for ter de campanha, a gente precisa produzir novos papéis e vamos gastar, entre aspas, mais árvores. Quando a gente está falando de mídia digital, a gente não tem esse problema. A gente pode trocar inúmeras vezes que estaremos sendo sustentáveis da mesma forma. E hoje os consumidores se preocupam sim com essa pauta da sustentabilidade e estão de olho nas empresas que têm essa pegada verde, que têm essa preocupação com o meio ambiente também. O quarto motivo diz respeito à experiência. E ele está muito conectado ao motivo número um, que é o impacto visual. Imagina a diferença que você vai causar no consumidor dependendo do que você fizer nesse painel de LED, na disponibilidade que você tem nesse painel de LED. Você não tem essa mesma disponibilidade, essa mesma possibilidade no meio físico. Então você consegue causar uma experiência muito melhor. Então, nesse painel de LED, por exemplo, você consegue colocar algum tipo de chamada para ação interativa com o seu consumidor, fazer com que ele interaja com a sua mídia, não seja uma coisa totalmente passiva. E isso é muito interessante. As pesquisas dizem que quando a gente traz uma boa experiência para o consumidor, cerca de 77% desses consumidores tendem a lembrar mais dessa marca. E quando a gente tem um alto impacto visual, cerca de 65% dos consumidores tendem a converter na venda. Então são números muito expressivos para a gente levar em consideração. E aí é importante a gente entender como é que eu traço um plano de mídia usando o painel de LED. Já entendi que painel de LED é importante. Como é que eu traço esse plano de mídia? Primeira coisa, definir quem é o seu público. Não adianta você atirar para todos os lugares. É importante que você saiba quais são os prédios comerciais, por exemplo, que o meu público passa. Será que esses prédios têm a mídia adequada para eu utilizar, no formato adequado? Ou será que meus consumidores passam em determinadas avenidas? Os locais que você vai conseguir causar mais impacto nesse seu consumidor. E aí não estou falando só de local porque tem mais passagem de pessoas. Mas de repente você tem que ser mais estratégico no sentido de pensar no seguinte. Bom, eu sei que aqui passam os meus consumidores, meus clientes, meus potenciais clientes. Mas será que aqui ele vai estar pronto para ler a minha publicidade? Será que ele vai estar focado em ler a minha publicidade? Então é importante levar essa em consideração também quando você traçar o seu plano de mídia. O segundo item importante ao traçar o plano de mídia está relacionado também com o que a gente vinha falando sobre impacto visual. Então crie um conteúdo que seja muito atrativo, muito interessante. Um layout que seja muito, muito chamativo para o seu público. Algo que não só visualmente chame a atenção, mas que tenha um texto, um copy que também chame a atenção. Que a pessoa bata o olho e seja impactada. Então ter um conteúdo que engaje é essencial para que você tenha eficácia na sua publicidade. E o último ponto está relacionado à integração de mídias. Então quando você fizer uma publicidade, é legal que você conecte aquela publicidade out of home com outros canais. Vou explicar melhor. Então se você fizer um painel de LED com um layout super interessante e tudo mais, coloca uma chamada para ação, por exemplo, no seu site. Para a pessoa se cadastrar no seu site por algum motivo. Então tente fazer com que leve a pessoa para algum outro lugar. Para que você consiga também mensurar aquilo. Se você não integrar os canais, se você não integrar a campanha como um todo, vai ser difícil de você saber se aquilo está funcionando ou não. E você saber quais pontos também estão funcionando. Isso é muito importante. Porque você colocou num prédio comercial, você colocou numa determinada rua. Você pode colocar inclusive links diferentes nesses painéis. Aproveitando essa possibilidade, essa flexibilidade do painel. Para avaliar qual que está funcionando mais. De repente uma rua funciona melhor do que um outro prédio comercial. Então você pode colocar mais de um painel naquela determinada rua. Mas isso só os números vão te trazer. E aí a gente entra no ponto final desse vídeo e o mais importante é como que você vai conseguir mensurar o seu plano de mídia. Existem diversas métricas possíveis para você avaliar o seu plano de mídia para ver se ele está funcionando ou não. Uma delas é tráfego no site. Se você colocar, integrar as mídias direitinho e jogar as pessoas para o seu site, você pode ver se o seu site aumentou a visibilidade dele nos últimos tempos, quando você colocou a campanha no ar. Ou se você colocar uma chamada para ação, para captação de leads, captação de contatos, você pode avaliar vendo se está vindo mais contatos também, depois que você colocou a campanha no ar. Outro tipo de métrica é o feedback dos clientes, feedback dos consumidores. Fazer uma pesquisa mesmo para entender se eles estão gostando, se eles não estão gostando, se eles viram a sua publicidade ou não. E por fim, ver se está tendo engajamento. Às vezes a sua publicidade ficou tão legal, tão interessante, que os consumidores passam tirando foto, postando, publicando. E é legal você ter essa noção, se está rolando um engajamento ou não com o seu conteúdo. Certo? Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham conseguido entender a importância desse tipo de mídia e como executá-la corretamente, mas conte conosco caso você precise de uma ajuda mais direcionada. Tá certo? Obrigada!